Um animal, o cavalo, usado com fins terapêuticos. Já imaginou? Pois você vai conhecer a partir de agora o Centro de Ecoterapia, que se tornou uma referência mundial no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. É sobre um cavalo que Vitor, de 12 anos, começa a receber um tratamento para o transtorno global do desenvolvimento, que é um atraso na comunicação e socialização. O garoto é esperto, adora cavalos e videogames. As atividades neste espaço, dizem os especialistas, podem favorecer o desenvolvimento dele. A gente trabalha com questão do esquema corporal, da lateralidade, da coordenação motora, fina e global, equilíbrio, organização espacial, organização temporal, porque a gente vai ajudar as crianças que têm certas limitações a se encontrarem como pessoas. Nós estamos na ANDI, Associação Nacional de Ecoterapia, que existe desde 1989. É uma entidade sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, assistencial e terapêutico. A Lei nº 9.790, de 1999, apresenta os requisitos de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, como aquelas que, dentre outros muitos fatores, não distribuem entre sócios ou associados participações ou parcelas do seu patrimônio obtido no exercício da atividade. A sede da associação funciona em Brasília, em uma área de 2 mil metros, cedida pela Presidência da República. Então, esse espaço físico faz parte da residência oficial. Então, na época do Figueiredo, que era admirador de cavalos, amante de cavalos, aqui era o Aras dele. E aí, conhecendo os fundadores da ecoterapia, ele doou esse espaço para a ecoterapia. A ANDI foi fundada por um militar apaixonado por cavalos, um instrutor de equitação, o pai do Sérgio. E o método adotado desde o início... Foi confirmado em diversas outras ocasiões por técnicos, médicos, cientistas, pensadores, pessoal do cavalo. Toda a vida se buscou outras cabeças para poder definir como deve ser feita a ecoterapia. As atividades são desenvolvidas com o suporte de uma equipe multidisciplinar. São pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, instrutores de equitação. Cada um tem um papel importante no andamento do trabalho. Alessandra é fisioterapeuta na ANDI e explica como o movimento do animal é importante para o praticante que está sobre ele. Através do movimento tridimensional que o cavalo proporciona, que é o verdadeiro terapeuta da sessão, tridimensional por quê? Para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima e para baixo. É um movimento extremamente rico. Nós, na área da fisioterapia, estamos buscando, além desse movimento, ajustar posturalmente a criança, trabalhar porque ele ganha equilíbrio, que ele ganha coordenação motora. E todas as melhoras de marcha, de função de tronco, de função manual, que o meu praticante vai apresentar na ecoterapia. Alessandra é servidora do governo do Distrito Federal, assim como a maioria dos que atuam na associação, que conta com 40 funcionários. Na parceria com o governo, que sede os profissionais, a contrapartida da instituição é o atendimento de crianças da rede estadual de educação. São crianças autistas, com síndrome de Down e os mais variados distúrbos. Existe uma fila de espera para o ingresso na Ande. Ela chega há dois anos. É um atendimento gratuito. As crianças, elas são indicadas pela orientação educacional das escolas, psicólogos das escolas, bem como também os médicos que atendem. E a ampliação da capacidade de atendimento depende de dinheiro. É difícil manter uma estrutura como essa. Cada animal custa, em média, por mês, cerca de R$ 1.400. A Associação Nacional de Ecoterapia se mantém com o apoio de patrocinadores, convênios e com as mensalidades de uma escola regular de equitação. Hoje, a Ande consegue atender a 130 praticantes. Mas o vice-presidente quer chegar a 200 até o final do ano. No Brasil, segundo ele, nos centros filiados, devem estar em atendimento cerca de 15 mil praticantes. Mas isso dentro da população que poderia ser atendido, segundo o censo do IBGE, que gira em torno de quase 50 milhões de pessoas, 15 mil é quase nada. E ao assistir essa reportagem, você deve estar se perguntando, mas qual a raça de cavalo que é ideal para fazer esse trabalho? Como ele deve ser preparado? Quem vai explicar isso para a gente é a Luciana, que é instrutora de equitação. Luciana, qual a raça, como ele tem que ser preparado? Não pode ser qualquer cavalo simplesmente, né? Exatamente. Então vamos começar pela raça, né? Várias possibilidades de raça nós temos na ecoterapia. Então, por exemplo, o quarto de milha é uma raça bastante utilizada, o puro sangue inglês, a raça crioula bastante utilizada, o manga larga machador. Com relação ao treinamento, é essencial. Você tem que ter um treinamento bastante especializado, específico, para poder trabalhar com esses cavalos. Então, assim, a base do treinamento é mesmo o adestramento. O método, desenvolvido aqui, abrange quatro programas distintos, que acompanham a evolução da criança. O primeiro, que é o hipoterapia, o segundo, que é o educação e reeducação, o terceiro, que é o pré-esportivo e o quarto, que é a prática esportiva para equestre. Que é quando o praticante pode se iniciar em esportes adaptados e, a partir daí, ir longe. O programa, desenvolvido em Brasília, pela ANDI, chama a atenção de profissionais de outros estados. E é por esse motivo que a instituição promove cursos de uma semana para ampliar o atendimento. A fisioterapeuta Alana veio de Giparaná, em Rondônia, para se especializar com os profissionais daqui. Eu já trabalho numa PAI de Giparaná e a gente tem o projeto de ecoterapia instalando. Então, vir para adquirir maiores conhecimentos, devido à ecoterapia, essa é uma técnica que gera diversos benefícios para os nossos praticantes. Os alunos do curso, que já são profissionais da área, são colocados em situações experimentadas pelos praticantes e tentam fazer uma atividade lúdica montando um cavalo. Quem explica é a psicóloga Latife Gomes. Aqui a proposta é que a criança trabalhe a parte pedagógica mesmo. Então, a gente vai estar aqui explorando a letra inicial de cada objeto. E isso ela vai ter que estar fazendo em cima do cavalo. E aí a gente vai estar trazendo uma atividade pedagógica, lúdica, num ambiente, num espaço diferenciado para ela. É, não foi fácil, não é, Fabrício? É muito diferente. Dá uma qualidade de movimento, motricidade. É muito importante a gente trabalhar essa área. Não é só no Brasil que o programa chama a atenção. Ele já ultrapassou fronteiras. Nós nos tornamos uma referência mundial. Tanto que em 2006 nós sediamos aqui em Brasília um congresso da Federação Internacional, que é a RET, onde vieram mais de 35 países, com mais de 500 pessoas do mundo todo. A psicomotricidade é a ciência que estuda a evolução da criança, o esquema corporal, o reconhecimento do próprio corpo, a organização espacial e a orientação temporal. Luciana guarda histórias de sucesso do trabalho, como a de um menino com síndrome de Down, que começou a praticar na ANDI. Ele começou com a gente no programa Hipoterapia, e essa criança foi se desenvolvendo tanto que ele chegou a conduzir o cavalo sozinho, realizando trote elevado e no volteio, que a gente chama, que é um dos exercícios que o cavalo fica em círculo, conduzido por um instrutor, ele vivenciou inclusive o galope. Uma das mais importantes atribuições dentro do programa fica por conta da psicóloga Latifi, fazer com que as crianças se sintam bem. incluídas socialmente. A gente principalmente foca a autoestima desse praticante, o empoderamento dele, a coragem, a questão, a gente trabalha muito a insegurança, que em geral os nossos praticantes têm muito esse perfil. E a gente percebe que com esse trabalho, esse relacionamento com o cavalo, a gente consegue coisas que, às vezes, dentro de um consultório clínico, a gente não consegue atingir. A relação que se estabelece com o animal é de uma afetividade, de uma profundidade tão grande, que a gente consegue atingir melhoras, assim, tanto na parte emocional dessas pessoas, quanto na parte cognitiva mesmo. Então, a gente consegue avançar bastante com esses praticantes. A segunda parte do Repórter Justiça e Inclusão Social termina agora, mas na semana que vem a gente volta com novas histórias, desta vez, sobre os jovens e os idosos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto